Fala, galera! Bem-vinda ao nosso canal. Bom dia a todos. Se inscreva no canal, deixe seu like. Acabou a rodada do Campeonato Brasileiro. Botafogo está ali a 3 pontos do Palmeiras, 2 pontos do Fortaleza, 6 pontos do Flamengo. Mas o que me deixa mais preocupado é o Palmeiras, que está agora focado 100% no Campeonato Brasileiro. E outra coisa que me deixa preocupado é o Abel Ferreira. Ele é muito inteligente com as palavras. Não! Eu vou sair do Palmeiras, né? Eu vou deixar o Palmeiras em 2025. Dá aquele tom de despedida e fala assim, pô, vamos ganhar o Brasileiro para esse treinador? Isso acontece muito, né? O Ancelotti estava lá para sair do Real Madrid, né? Aí, vamos lá, vamos lá jogar mais. Tem outros treinadores que, às vezes, quando anuncia que vai sair, parece que um time que, talvez, algum problema que tenha interno, começa a jogar mais. Então, o Abel Ferreira é muito inteligente com as palavras. Ano passado, ele, em todo momento, falou, não, o Botafogo já é campeão brasileiro. Não, o Botafogo já ganhou. Não, não tem como ele tirar essa diferença. Não porque ele realmente acreditava nisso. É porque é um jogo psicológico. Quando você fala que o adversário é o favorito, né? Você tira a sua responsabilidade. É a mesma coisa se o Botafogo chegar... Não, o São Paulo, por ter ganhado a Libertadores, é favorito para passar pelo Botafogo. A gente, como torcedor, fica chateado. Mas, talvez, ele esteja querendo tirar... Ele não falou isso, tá bom, gente? Só um exemplo. Ele não falou isso, até mesmo porque ele não falou isso para o Palmeiras, né? Que sempre está chegando e não vai falar isso daí para o São Paulo. Mas, se ele falasse, seria para tirar o peso. E o Abel Ferreira faz muito bem isso. Então, é ficar de olho no Palmeiras, que é um time copeiro, caseiro. Joga mal fora de casa e ainda vence. Eu não vi o jogo ontem do Atlético Paranaense e Palmeiras. Mas, ganhar lá na Arena, dar uma lachada por 2x0, não é fácil. Jogar lá com autoridade e vencer por 2x0, não é fácil. Na grama sintética, mesmo que o Palmeiras esteja acostumado, é sempre um desafio diferente jogar no estádio do Atlético Paranaense. Valeu, tamo junto. Qualquer novidade, a gente volta, independente da hora. Seguimos atualizando o mercado da bola, notícias, informações. Por isso, eu peço a sua inscrição, peço o seu like. Porque aqui, assim, saiu notícia e a gente corre e informa para vocês. Beijo, tamo junto. E até o próximo vídeo. Valeu, abraço, inscreva-se aqui no canal, deixe seu like, deixe sua participação. Valeu.